Olá pessoal, muitos me perguntam como eu faço para consagrar os meus gnomos. E eu vim para contar para vocês que é de maneira muito simples. Eu moro numa região maravilhosa, de vasta natureza, que tem muita energia. Então, eu apenas os coloco com os pés no chão, na terra, e digo, receba da terra toda a energia, toda a magia dessa natureza incrível. Se você não tiver terra no seu quintal, você pode colocar num vaso de planta, não tem problema. E num lugar calmo e tranquilo, com bastante água, pode ser uma pia, uma torneira, pode ser uma torneira da cozinha, você vai colocar uns foguinhos dele na água e vai falar, eu te consagro com a energia da água, trazendo a força, a pureza e a liberação das emoções. Com uma vela, eu os levo até a frente do fogo e os consagro, dizendo que a força deste fogo, que a energia do fogo lhes dê força do movimento, da ação. Se você não tiver uma vela, você pode consagrar com a própria queima do incenso. No momento que você queima o incenso, você pode usar aquela chama para consagrar o gnomo com a energia do fogo. Eu os trago para o meu cantinho sagrado de meditação e os consagro com o incenso, com a energia do ar, dizendo que com essa energia do ar, eu os consagro com a força do ar. Para finalizar, eu seco os seus pezinhos em uma toalhinha branca e embrulho eles em papel de seda para seguir rumo, viagem para a casa dos meus clientes. E aí E aí E aí E aí E aí